Olá pessoal! Como vocês estão? Eu sou o teacher Guilherme, prontos para mais uma class? Vamos começar! A gente tem um som diferente hoje, então, o mundo prestando atenção para aprender a dançar. 1, 2, 3. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello, 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 hello guys? Todo mundo bem? Todo mundo good aí na sua casa? Então, vamos começar com mais uma aula. Hoje a gente vai aprender sobre os animals e quais os sons que eles fazem. Vocês sabem? Por exemplo, o dog. O dog, o cachorro. Alguém sabe qual é o sound do dog? O dog, guys, ele faz woof, woof. Todo mundo, woof, woof. Aqui, o cachorro faz woof, woof. Todo mundo em casa? Deixa eu ouvir. Isso, muito bem. A gente também tem esse animal aqui, olha. Quem sabe? É a cow, isso mesmo, a vaca. Como que a cow faz? Isso, a cow faz moo, moo. Todo mundo em casa? Moo, moo. A gente tem o pato. Olha aqui, o duck. Everybody, duck. O duck faz quack, quack. Everybody, quack, quack. Todo mundo em casa? Deixa eu ouvir. Quack, quack. A gente tem, olha. A coruja. Alguém sabe como falar coruja em inglês? Coruja. Coruja, a gente fala owl. Everybody, owl. A owl faz twit, twit. Everybody, twit, twit. Isso, guys. Bird. Todo mundo olha aqui, o bird, o pássaro. Alguém sabe como o bird faz? O bird faz twit, twit. Everybody, twit, twit. Isso mesmo, guys. Muito bem. Twit, twit. O porco. Alguém sabe como que o porco faz? O porco faz oink. Everybody, oink, oink. Oink, oink. E para terminar, o último é esse daqui, olha. O mouse. Como é que o mouse faz? Squeak, squeak. Everybody, squeak, squeak. Squeak, squeak. Então, guys, olha. A gente tem woof, woof. A gente tem twit, twit. Squeak, squeak. Mu, mu. A gente também tem quack, quack. Tui, tui. A gente tem vários sounds. E o que eu quero que vocês façam, guys? Como atividade, eu quero que vocês mandem um e-mail aqui para esse e-mail aqui, olha. Gravando um som de algum animal do seu animal preferido. Desses que a gente viu hoje na class, ok? Grava um vídeo bem legal e manda para o Tietchan que eu quero ver. Bye, bye, guys. See you.